Salmo 103 Sim, Deus, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Nós Te adoramos nessa hora. Deus, nós Te entregamos tudo, tudo aos Teus pés. Neste momento, Deus, Tu és o único foco, Tu és o nosso único foco. Nós olhamos pra Ti, Senhor. Nós levantamos um altar de adoração a Ti. Te adoramos aqui. Levantamos o Teu nome que é santo, poderoso, majestoso. Tu és o príncipe da paz. Recebemos a Tua paz aqui. Recebemos a Tua alegria, Senhor. Este é quem Tu és. Recebemos a Tua alegria, a nossa força. A Tua alegria, a nossa força. Te adoramos, Te adoramos, Senhor. Tu és o nosso alvo. Tu és o nosso foco nessa hora, Deus. Nós olhamos pra Ti, Pai. Por todos estes anos, em todos os meus passos, eu nunca vi o Senhor falhar. Nunca vi o Senhor falhar. Nunca vi se ausentar. E como duvidar de alguém que nunca errou. Como não confiar em alguém que primeiro me amou. Como duvidar. Como duvidar. E como duvidar de alguém que nunca errou. Como não confiar em alguém que primeiro me amou. Como não confiar em alguém que primeiro me amou. Para sempre. Para sempre. Não me esquecerei. do que fez por mim. E eu te amarei. Todos os dias. Todos os dias. Para sempre. Sim, Senhor. não me esquecerei. Não me esquecerei. não me esquecerei. Não me esquecerei. Eu como duvidar de alguém que nunca me amou. Como não confiar em alguém que primeiro me amou Como duvidar não tem como E como duvidar de alguém que nunca errou Como não confiar em alguém que primeiro me amou Eu te amarei para sempre Não me esquecerei do que fez por mim E eu te amarei para sempre Não me esquecerei do que fez por mim Eu te amarei Tu tens o primeiro lugar em minha vida, Senhor Todos os outros deuses se vão Tu és o primeiro, Tu és o primeiro, Tu és o primeiro, Senhor Aqui aos Teus pés eu entrego tudo Tudo que talvez tenha roubado o Teu lugar Tudo, eu entrego tudo, eu entrego tudo Tu és o primeiro em nossas vidas, Tu és o primeiro, colocamos o Senhor em primeiro lugar Nada mais importa que Jesus Mais vale um dia em tua presença Mais vale um dia aqui aos Teus pés Mais vale um momento olhando em Teus olhos Do que mil em qualquer outro lugar Eu recebo mais estar Eu recebo mais estando aqui Só um instante Do que fazendo qualquer outra coisa, Senhor O Santoiness Mais vale um momento olhando em Teus pés Mais vale um dia aqui Mais vale um dia aqui Aisicústia Aisicústia Eu entro aqui em Tua presença Eu entro com confiança em Tua presença, Senhor Olhando pra Ti eu vou Ah, enche-nos, Senhor Enche-nos da Tua presença, Senhor Senhor, eu Te amo Senhor, eu Te amo Mais, mais que o ouro Prata, mais que a amor Senhor, eu Te amo Amor Mais, mais que o ouro Prata, mais que a mim Senhor, Te amo Sim, eu Te amo Mais, mais que o ouro Prata, mais que a mim Senhor, Te amo Amor Amor Mais, mais que o ouro Prata, mais que a mim Sim, eu Te amo Eu Te amo, Senhor Mais, mais que o ouro Nem as estrelas do céu Conteriam o Teu amor sem fim Nem as estrelas do céu Nem as estrelas do céu Conteriam o Teu amor por nós Nem as estrelas do céu Nem as estrelas do céu O... 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Tu és a nossa esperança Aqui não existe medo Aqui não existe angústia Aqui não existe tristeza Somos completos pelo teu amor Enche no Senhor Enche no Senhor Enche no Senhor Leva tudo o que precisa ir E nos preenche Nos preenche Com o teu amor Aqui Ah, Jesus Nos preenche Com o teu amor Aqui Renova Nossa esperança Renova As nossas forças Renovas Só o Senhor Pode fazer Só o Senhor Pode fazer O que nenhum outro Homem fez Só o Senhor Pode fazer Pode nos curar Por inteiro Curar as feridas Da alma Curar por inteiro Por inteiro Por inteiro Vem, Senhor Cura a nossa alma Cura o nosso interior Nos abrimos aqui Aos teus pés, Senhor Som do nosso coração Som do nosso interior E vê se há Algum caminho mal Vem, nos lava Vem, nos cura Vem com teu amor Vem com teu amor Somos cheios da esperança Que é o Senhor Cheios da esperança Esperança, esperança Ah, Jesus Somos renovados aqui Pai Somos renovados aqui Senhor Tu és a nossa paz Só em ti encontramos Paz Alegria Justiça Este é o teu reino Este é o teu reino Ah, Deus Enche-nos, Senhor Somos satisfeitos Completamente satisfeitos Em ti, Deus E por isso Te damos toda a honra Te damos toda a glória Nessa hora Exaltamos o teu nome Porque só o Senhor é digno Só o Senhor é digno De receber Toda a nossa adoração Toda a honra Toda a glória Sim, o Senhor é digno Sim, o Senhor é exaltado O Senhor é adorado Nós te adoramos Santo, santo, santo és Digno, glorioso Poderoso Tu és o provedor Tu és aquele que abre a porta E fecha a porta Tu és o dono do tempo O dono de todas as coisas E nós te adoramos Sim, Senhor Nós te adoramos Exaltamos aqui, Senhor Tudo é pra tua honra E pra tua glória Tudo é pra tua honra E pra tua glória Sim, Senhor Sim, Senhor Há um propósito eterno Há uma razão pra existência Ambições e outros sonhos Um dia cairão ao chão Um dia cairão ao chão Te ter como maior tesouro Se te amar como a nenhum outro Tua grandeza descoberta E toda terra E toda terra saberá E toda terra saberá Somente Somente Tu és digno de exaltação As coisas deste mundo Ante a Ti Perdem valor Somente Tu és digno de exaltação E Tu és digno de exaltação E Tu serás reconhecido Rei dos corações E tudo é pra tua glória E tudo é pra tua glória Sejas sejas o primeiro Sejas o primeiro em tudo o que eu fizer Tens pra eminência em tudo o que eu fizer E tudo Tudo é pra tua glória Tudo, 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 tudo é pra teu nome E tudo é pra tua glória Sejas o primeiro em tudo o que eu fizer Tens pra eminência em tudo o que eu fizer Usa-me em qualquer lugar Derrama a tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama Servirei em qualquer lugar Eu quero ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama a tua glória em mim Sim, Senhor Eu quero ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama a tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Usa-me em qualquer lugar Usa-me em qualquer lugar Derrama Vem com a tua glória Eu servirei em qualquer lugar Queremos ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama a tua glória em mim Servirei em qualquer lugar Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza E me envolva E me envolva na tua história Meu Deus tu és Meu Deus tu és Meu prazer Meu prazer Meu prazer E tudo é pra Tua glória Tudo Teu dó Tudo é pra Tua glória Sejas o primeiro em tudo que eu fizer Tens pra eminência em tudo que eu fizer Sejas o primeiro em tudo que eu fizer Tens pra eminência em tudo que eu fizer Sim, Senhor Tens pra eminência em tudo que eu fizer Tens pra eminência em tudo que eu fizer